Vai entrar? Aí, bora lá, grande final do Joaquim Po. Fala aí, vambora. Vamos lá, os dois. Quem perder, fica embaixo d'água, quem ganhar, respira. O Joaquim Po superou a concentração. Bora lá, grande final. Se eu ficasse, ia surpreender. Bora lá. Zero, zero. Vamos lá, melhor de três, mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Boa, melhor do que morrer, né? Melhor do que morrer. Dez a zero. Boa. Mais uma pra acabar? Boa. O que você quiser. Boa. 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 Boa, boa Que couro, 3x0 Tem algum segredo, sirapa? Tem, né? Vai na sorte mesmo Boa Comecei ganhando, cara já Isso aí Você vira a volta